Aquele abraço gente amiga, eu peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do esporte aqui na TV Universo. Começa hoje a fase de grupos da Liga Europa e você acompanha em nossa programação. STJD derruba liminar que autorizava público nos jogos do Flamengo. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. A bola vai rolar na tela da TV Universo. Hoje às 4 da tarde tem Leicester e Napoli pela primeira rodada do Grupo C da Liga Europa. O Leicester chega para a competição com um sentimento de decepção. Isso porque a equipe perdeu a vaga na Champions nas rodadas finais da Premier League. O mesmo pode dizer do Napoli. Os italianos também saíram da zona de classificação para a Champions na última rodada do Italianão. O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, derrubou na madrugada desta quinta-feira a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bevilacqua decidiu suspender os efeitos da liminar até a próxima reunião do Conselho Técnico de Clubes da CBF, que acontece no próximo dia 28 de setembro. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto amanhã, logo após o Jornal da Tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho